Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Opa, eu acho que tá um pouco escuro, um pouco claro Ei, agora piorou Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, já vou virar a câmera Pra vocês irem dando uma olhada Eu falei que tinha novidades e é sobre isso que eu quero falar hoje Pelo menos pra mostrar um pouquinho pra vocês Coisa rápida, mas já pra notificar vocês Vocês estão vendo que aqui foi feita uma aplicação, ó Pra lá tá verde, lá embaixo lá tá seco, tá? Claro, olha só, folha larga, sapecosa, estreita Não, só deu uma queimadinha Então isso aqui é característico com a aplicação dediquate Não fiz a aplicação noturna onde estou agora Então a gente tem, ou aqui foi feita agora Não me lembro até se aqui pegou Mas enfim, foi feita a aplicação dediquate, né? Então o que a gente pode ver aqui sim, ó Onde pegou folha larga A gente teve uma boa sapecada já, olha só Isso aqui a gente tá falando em... Isso aqui foi aplicado ao último pedaço numa sexta Então ficou sábado, domingo, segunda É, hoje é segunda Então são... Ou hoje é terça Bah, agora nem lembro Três, quatro, quatro dias, tá? De aplicado, certo? Então, essa aplicação dediquate Olha só, a gente tá fazendo alguns ajustes Olha essa poaia como que torrou, tá? Então a gente tá fazendo alguns ajustes Mas essa aplicação, pessoal Foi feita com 12 litros de calda por hectare, tá? 12 litros de calda 1.8 litro por hectare, certo? E, claro, a gente tá fazendo alguns ajustes E isso se refere a essa novidade Que é isso aqui, ó Tá aqui, meu povo, ó E vai ter muita coisa sobre ele pra vocês, ó É o tal do drone, tá? A gente fez a aquisição aí de um T40 Depois nós vamos mostrar A gente fez a aquisição de um T40, tá? E a gente tava fazendo uns testes Por isso que uns locais ficou 100% Outros não Que a gente tava fazendo testes de altura de voo E alguns parâmetros, né? Alguns parâmetros, assim, de voo, né? Então, isso que a gente tava... Tava testando, certo? Mas o que eu queria contar pra vocês É justamente isso, pessoal Vai vir a novidade Vai ter muita novidade aqui no canal Que é referente a essas aplicações de drone, tá? E a outra novidade, pessoal É o seguinte, ó Eu tô querendo ativar A comunidade do YouTube, tá? O YouTube já tem um sistema Que é pra fazer uma comunidade Em que ele até sugere A cobrança de um valor simbólico E por que eu tô querendo fazer isso? Primeiro que eu quero fazer um grupo do WhatsApp Pra todas as pessoas que aderirem à comunidade Então vai ser um grupo Que não vai ser pra discutir, enfim Coisas que não sejam assuntos nossos De lavoura e tal, né? Pra gente poder trocar informação mais direta, tá? Até porque os comentários Às vezes eu não consigo responder Na hora e tal E ali no WhatsApp vai ser direto Porque eu vou estar no grupo também Então a gente pode trocar ideia Entre eu e vocês Entre produtores e tal, né? E eu quero daí Nessa comunidade Vai ter o quê? Muito assunto relacionado A lavoura e assuntos mais técnicos Então, por exemplo, assim Algum vídeo de manejo Que eu faço Alguns, enfim Dados que são mais Talvez um pouco mais técnicos Até mesmo a questão do drone, né? Muitas configurações Muitas regulagens Muitas observações Que eu faço a campo E que eu posso postar pra vocês Então Quem tiver Participando da comunidade Vai ter acesso ao grupo do WhatsApp Vai ter acesso também A esses vídeos extras E tal, né? Então Esse vai ser o Vai ser uma ideia E por que dessa cobrança, né, pessoal? É um valor bem simbólico Até vou ver o que o YouTube sugere Assim Mas é valor baixinho, tá? Pode ter certeza que Vocês não vão nem ter que poupar De tomar uma cerveja extra Aí no fim de semana Porque o valor Não vai pagar nenhuma cerveja Tá? Então é um valor bem baixinho mesmo Mas por que desse valor, né? Então assim A minha ideia, pessoal É poder investir em conhecimento, tá? Tem muita coisa que eu queria fazer Assim, tipo Cursos diferentes e tal Pra trazer informação pra vocês, né? Eu gosto muito de estudar E poder compartilhar isso aqui, né? Dá uma Como é que eu vou dizer? Dá uma resumida Nas informações E trazer pra vocês Isso é uma coisa que eu gosto de fazer E que eu quero fazer mais, né? Inclusive pra gente poder comprar Aí os equipamentos Pra gravar vídeo As câmeras e tal Que eu quero dar uma aperfeiçoada nisso também Mas, né? Tudo Tudo a gente precisa ter Ter recurso pra investir, né? Então são as duas coisas principais Que eu queria aproveitar já Esse valor da comunidade pra isso Sem contar que Ah, o canal do YouTube vai parar O resto Não Jamais importa se é alguma Tá? Vai seguir da mesma forma O Direto do Campo segue Eu vou postar sempre Os conteúdos que vocês estão vendo Eu vou seguir postando Essas informações Vai ter informação lá Só que o que que acontece? Quem quiser uma informação mais específica De repente Que não é o nicho de todo produtor, né? Talvez não é todos vocês que gostam Por exemplo Ah, o Bruno vai ficar falando Informação de drone Ou muita informação técnica Ou coisa que não é do agrado de muitos Quem gostar vai ter na comunidade Vai ter mais coisa lá Né? Talvez alguns vídeos Opa! Talvez alguns vídeos diferentes E tal Que, claro Vão ser todos vídeos diferentes Na comunidade Mas vai ser conteúdo extra Então, assim, vai ter vídeo novo Vai ter Coisa diferente Pelo menos aí Um, dois por mês Então era isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado Assim que eu fizer o lançamento Disso tudo Para os grupos de WhatsApp E tal Eu vou postar Eu vou fazer um vídeo Aqui para vocês Comunicando e tal Ensinando como é que clica ali Mas é bem simplesinho Vocês só vão clicar ali Já vão ter acesso E aí para depois Fazer o esquema do grupo Eu adicionar vocês e tal Tudo isso eu vou falando, tá? Isso foi só um vídeo Para compartilhar para vocês Essa novidade que chegou E isso que eu estou pensando em fazer Que é da comunidade aí Tá bem, meu povo? Agora sim Brigadão E até a próxima Tchau, tchau